O nosso tema é Seguindo os Passos do Mestre Jesus. Então, nós vamos fazer um resumo a respeito desse capítulo de Marcos. E vamos ler ali do versículo 16 a 18, somente os dois versículos. Mas por que é importante seguir os passos de Jesus? Jesus, essa palavra discípulo, conhece? Essa palavra é esse sinal. Pode usar esse sinal também de seguir, porque discípulo é o que segue. Então, quem é o discípulo? Havia o Mestre Jesus. E eu começo então a perceber a vida dele. Aprender com a vida dele, copiar a vida dele. E a minha vida parece que começa a se parecer com Jesus, entendeu? Por quê? Porque eu sigo, aprendo com ele. Mas é muito lindo. Veja só, pode passar. Marcos, capítulo 1, versículo 16, até o 18, diz o quê? Jesus andando, parece que está perto do mar, não é? A beira do mar. Tem a água ali, a areia. E Jesus está ali por pertinho. Então, eu fico mais lindo. Jesus vai ali, caminhando. E ele vê dois homens. Pedro e seu irmão, André. E eles estavam lançando os rios ao mar. Eles lançaram a rede. Quando puxaram, não vinha nada. Parece que estava vazia ali. E veja ali, olha essa palavra. Essa palavra, mar. Conhece essa palavra, mar? É uma extensão mundial, não é? Então, a terra, o Brasil, ele está envolto ali, cheio. Por, 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 por de água, de água. Pode passar. Então, vamos ver ali. Isso ali é o mar? Aqui não parece o mar? Não, isso não é o mar. Parece um lado, não é? Parece um lado. Aham. Porque ele está ali, o diálogo de terra. E aí, as pessoas pensam, ah, eu vou nadar nesse lago aí. Vou nadar, vou tranquilo, vou lá nadar nesse lago. E daí, de repente, a pessoa fala, ah, eu consegui nadar nesse lago. Mas ele tem 14, 24 quilômetros por 14. Ele é muito profundo também, 24 quilômetros de profundidade. E 14 metros de quilômetros de extensão. Mas por que que Marcos usou a palavra mar para este lago, por assim dizer? Porque lá não havia uma palavra que traduzisse isso. Uma palavra que chamasse, uma palavra usada de ferro. Era diferente a cultura. Hoje, a gente divide. A gente fala que mar é uma coisa, o águia é outra, a gente faz uma rio é outra, a gente faz uma divisão. O Garapé também é outro. Você conhece o Garapé? É um lugarzinho, tem alguma coisa, um canal de liga e água. E acho, tem várias nomenclaturas para alguns montantes de água. Mas eles são, eles chamam tudo de mar. Mas a BIS dá certo, porque ele usa o corredor, eles usam essa palavra. Mas este exílio, nós fôssemos dizer do lado, eu sei o grande lado. Realmente se parece com o mar. Você não consegue enxergar o sinal do outro lado, a outra margem dele. De tão longa que é, de tão grande. Aí você vê lá as ondas, inclusive, dentro do lago, que ele é muito extenso. Então, pode falar, mar, tá certo, é o mar, pode passar. Veja lá, que curioso. Jesus viu Simão, é Pedro, e seu irmão André. Esse é o sinal de André. Os dois estavam lançando dedos ao mar. E ali eles estivam andando. Quando puxaram as suas redes, não havia peixe. Novamente lançavam, ajeitavam, porque, né, precisa ali de um trabalho todo profissional para alcançar aquela rede. Lançavam corretamente isso, aguardavam, viam. Ah, que bom, tem dois peixes, cinco, dez, não sei quantos peixes. Já se sentiam alegres, porque tinham algum peixe. Mas vendo um peixe, ou nenhum, era algo muito sério. Eles falavam entre esses discípulos com aquilo. Era uma época de cultura diferente. O barco que eles usavam, ele era um barco simples. Tinha ali as velas. E o barco, ele carregava mais ou menos de cinco mil quilos de peixe. Até sete mil quilos de peixe ele podia carregar. Veja só, muito peixe. É muito peixe. É muito peixe mesmo, não é? Como é que pode? É verdade. É. Precisava de muitas pessoas lá para carregar. E esse barco, ele era um barco que era barato? Não. Ele era um barco caro. Mas Pedro e André, eles eram podres, simples. Conhece João? João, sabe João? O discípulo João? Conhece também Tiago? Eles eram irmãos. O pai dele se chamava Zebedeu. E ele era um homem amassado. Realmente é um homem de possas. Zebedeu, ele emprestou o barco para Pedro e André. E o que aconteceu? Pedro e André foram lá, eles estavam verejando. E, por exemplo, o que aconteceu? Se vinha lá 25 peixes, por exemplo. 20. 10 peixes eram de Zebedeu. 10 peixes eram deles. Porque eles dividiam o que eles conseguiam por causa de terem pego o barco e pensavam. E Tiago e André, com seu pai, iam cada vez que cresceram mais. Porque eles tinham barcos para impressar. Mas Pedro e André não. Eram pessoas simples, pobres. Como que eu sei? Vou me explicar. Pode passar. Hoje, é diferente. Mas no passado, a atração de um laico era diferente. É uma cultura diferente. Homem, meninos e meninas, eram ensinados por sua mãe. Então, a mãe os ensinava para forças, várias coisas. A mãe ensinava as responsabilidades também, ensinava a religião, as leis. Todas as coisas, todas as coisas, o pai ensinava até a idade de 13 anos. Até a idade de 13 anos. E o menino, aos 13 anos, tinha mais... Ele conhecia tudo e lia diante dos senhores, dos mais velhos. E eles realmente perguntavam lá, faziam como se fosse um interrogatório. E o menino, então, era aprovado. Ok, eu escolho você para eu ensinar, para eu ser o seu mestre. E o menino ficava maravilhado. Obrigado, obrigada. E o que é muito, que maravilha, porque todas as crianças daquela cultura escolhiam um professor que os ensinava. Entendeu? Mas a menina era diferente. A menina aos 12 anos e o menino aos 13. E a menina aos 12 anos passava por um álbum parecido. A lei, a religião, não era ensinada para ela. Era uma questão de cultura. E o nome desse ritual é Bar Mitzvah. Ele significa o quê? Filho. O filho mandava. O mandamento. O mandamento para o filho. Entendeu o que significa isso? Era cultural. Mas André e Pedro eram pescadores de peixe. Por quê? Talvez a sua mãe não tivesse estudado. Seu pai não tivesse estudado. E André e Pedro, talvez, provavelmente, tenham passado por esse ritual. Mas não estavam bem no conhecimento. E não conseguiram um mestre para ensiná-los. Talvez quando eles fizeram isso, o mestre disse, desculpa, não posso ensiná-lo. Porque você não está apto para aprender. Não sabe as palavras. Sinto muito, mas eles foram rejeitados. E os dois, provavelmente, tiveram um sentimento depreciador. Se sentiram chateados. E começaram até a copiar seus pais. Que eram pescadores. Entendeu? É isso que, certamente, tem acontecido. Por uma questão cultural. Pode passar. Mas eu quero ensinar uma coisa a respeito dessa palavra. Andando. Andando. A beira. É essa essa palavra? A beira. Barco, não. Não é essa palavra. Barco, não é essa palavra. O que significa? O mar. O mar sabe esse sinal, né? Mar. Sabe que é o sinal dessa palavra. Da galiléia. Esse sinal. Galiléia. Eu não sei por que ele tem esse sinal. Eu, particularmente, não acho que combina esse sinal. Não tem um papel na minha opinião. Mas, ele tem esse sinal. Jesus viu. 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 Faço. Simão. Pedro. E seu irmão. André. Essa palavra. Lançando. Como que é? Lançando. Não é novo. Não é esse sinal, tá bem? Parece o quê? Parece que tem esse sinal, essa corrente. Mas, ó. Lançando. Eu atiro. Jogo. Mas, ali, eles estão falando de quê? Lançando o quê? A rede. Essa rede? Não. Uma rede de pesca. Então, vamos esse sinal para lançar a rede. Tá? Eu resolvo ouvir os palavras no sinal. Lançando a rede. Entendeu? Ao mar. Porque eram pescadores. Pescadores. Comem que pesca. Certo? E disse Jesus. Veja que importante. Siga-me. Você pode me seguir. Siga-me. Eu vou fazer você pescadores de homens. Estranho isso, hein? Que estranho. Não é verdade? Puxa a vida. Você pega a rede. Joga. E fica em cima de você, por exemplo. Fica em cima da pessoa. Aí a outra puxa e diz. Consegui. É isso? É? Não. É diferente. Não é isso que quer dizer. No versículo 18, o que que diz? No mesmo instante, ou naquele momento, imediatamente, os dois, eles, Pedro e André, deixaram, deixaram, apocularam ali as suas redes e os seguiram. Seguiram a Jesus. Que legal, não é? Você conseguiu aprender o quê? Aprendeu? O que aprendeu? Veja só. Vamos fazer o mesmo. Jesus está andando. Então, eu queria esse andar com Jesus. Jesus anda assim. Na realidade, fica melhor, não fica? Porque, veja, Jesus está lá meio cheio de onda, cheio de nada. Não é assim. E esse andar combina mais sobre as duas. Está andando e diz. Vocês dois, André e Pedro, venham e sigam a mim. E os dois olham para ele. O quê? Ele quer que a gente o siga. Ele quer ser o nosso resto. Ele nos ensina. No passado, quando nós fizemos a nossa adolescência, nós somos desprezados, se ajeitados. Nós não tínhamos condição. Mas agora ele quer ser o nosso mestre. Ele quer saboso. Não é o mundo lá. Que eu assim consigo. Vou deixar a minha rede. Vamos segui-lo. Você entende? Naquele exato momento. Parece que eles se lembraram do passado e foram curados de seu trauma da impressão. Não é quando os mestres não os aceitaram. Eles seguiram aquela vida simples. Pobres não tiveram oportunidade. E eles tiveram que aceitar aquele não e viveram com aquele trauma. Mas naquele momento, Jesus os chama. Chama-os. E os dois se despertam e aceitam aquilo. O Senhor quer ser o nosso mestre. Vamos segui-lo. Você entende? É lindo isso, não é verdade? É muito lindo. Porque no passado eles foram ajeitados. E Jesus não fez isso. Jesus não nos rejeitou. Ele quis eles. E o que nós aprendemos? Pode passar, por favor. Desenvolvimento. Gostou, é, Berson? Jesus. Ele quer dar para você importância. Ele quer fazer de você uma pessoa importante. De repente, o seu pai olha para você e diz, você não dá para nada a ser. Não é importante. Você é surdo. Não adianta. Ninguém quer saber de você, de ser o seu mestre. Mas não, Jesus chama você e ele deseja ser o seu mestre. Ele chama você. Ele quer ser o seu mestre. Ele não o despreza. Nunca é para isso. Ele quer estar junto de você. Jesus quer te ensinar. Quer que você aprenda sobre as coisas mais importantes. Mas você vai estudar só quando você vem na igreja, por exemplo. Ou você tem que ver lá quando o professor fala. Ai, isso é furo. É ignorante. É inferior. E qual o passado? Marca, Pedro e André também passaram por isso. Mas Jesus veio no céu para mostrar que você é importante, que te ama, que quer te ensinar, que quer inverter essa realidade. Jesus conhece profundamente cada um de nós e quer andar junto com a gente. O professor pode te desprezar. A sua família pode te desprezar. A igreja pode te desprezar. Mas Jesus jamais te desprezará. Jesus ama você. Cada um de vocês. Jesus quer te mostrar que você é importante. Fazer de você alguém muito importante. Se você se sente assim, sem importância. Jesus quer deixar claro que você é importante. Se você é pobre, você é pobre, né? Entendeu? Se você me falta sabedoria. Se você não é profissional por alguma coisa. Se você não tem nenhum curso. Se você mal estudou. Você pensa. Ai, eu sou inferior. Minha vida é muito simples. Minha vida. Ai, que coisa. Eu quero lhe dizer algo. Jesus deseja ensiná-lo. Jesus quer ser seu mestre. Jesus quer você perto dele. Aprendendo com ele. Vendo o que aconteceu. Pedro. Pobre. Simples, pescador. O mestre, o mestre, o rejeitou. Porque ele não tinha conhecimento suficiente. Até que, como assim, foram pesados. Mas Jesus os ensinou. Escolheu a eles para ensinarem. O que aconteceu? Pedro cresceu diante do Senhor. Um dia, Pedro pregou. E três mil pessoas se arrependeram dos seus pecados. E aceitaram a Jesus. Aceitaram a mudança de vida por causa do arrependimento. Mas Pedro era assim. E a sua apresação foi cheia de poder. O Espírito Santo o encheu. E as pessoas foram tocadas. Ele foi cheio do Espírito. E as pessoas se arrependeram dos seus pecados. Mudaram suas vidas. Antes ele se achava inferior. Mas agora ele é uma pessoa importante como o Senhor. Ele tinha valor. E você? Como é a sua vida? Triste? Cheia de angústias? Cheia de problemas e sujeiras? Cheio de cansaço? Jesus. Quem te chama? Chama você. Você. Jesus quer que você viva perto dele. Seja o discípulo dele. Tive uma nova vida. Ele pode virar essa realidade. Jesus. Ele tem algo diferente. Que é usar você. A sua vida. Aqui no culto. Tem uma pessoa que está nos visitando pela primeira vez. Ela não sabe ensinar isso. Mas eu comecei a ensinar. Nós começamos a ensinar. E em duas semanas ela foi crescendo. Foi adquirindo conhecimento. E eu vou dizer. Puxa, que rápido. Que você aprendeu. Puxa, que legal. Ela tem já mais de 50 anos. E pode aprender livros? Claro que pode. Jesus a despreza? Nunca. De forma alguma. Jesus a ama. Jesus a ama. Mas e você? Também. Jesus ama você, né? Mas você? Tem olhado? Percebido que Jesus te chamou e você tem aceitado? Ou você, de repente, pega aquela rede e fica preso a ela? Ai, Jesus está me chamando, mas é aquela rede aqui? E eu estou em dúvida. Eu não sei como que eu faço. Esse barco é uma comparação com o pecado. Essa rede é uma comparação com os nossos vícios. Com muitas coisas que são erradas. Agora, pare. Chega. Se você fuma, por exemplo, é pecado. É horrível, é feio. Você está se matando. Você está se matando. Se você bebe, seja o que for. Você fala, não, a cerveja é normal. Como é normal? Me desculpe. É pecado. É pecado. Não é normal. Não é normal. Sinto muito, mas não é normal. Se você tem esse hábito, eu sinto, mas não é normal. Se você fofoca, por exemplo, você faz um pouquinho só de fofoca ou tem lá um pouquinho de intimidade demais no seu namoro e você acha que isso é normal. Se você está preso ao seu barco e à sua rede e Jesus está te chamando e você está em dúvida, pare com isso, siga Jesus, vai logo. Como, Jesus, quer inverter, transformar a sua vida. Pode passar. Também, Jesus, chama você para escrever uma história. Escreveram uma história. Como assim? De que forma? Escreveram uma história? A sua vida, ela é uma caneta. Deus, usa ela para escrever a história dele. O que você precisa fazer? Deus olha para você. Deus olha para as suas canetas. Mas, e você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Se você está de acordo, em sintonia com Deus, todos os dias, você, no seu trabalho, mostra que tem aprendido de Deus. Mostra o Senhor. Você tem escrito a história do reino de Deus. Agora, se você está de acordo, se eu estou falando, se você está escrevendo a sua história particular, a sua própria história. É a sua história Mas o fim dela Como será? Mas a história do reino de Deus Tem fim? Não Ela é eterna A história do reino de Deus É eterna Nunca acabará Nunca A vida é eterna E você Se sentir aquela maravilha Junto do Pai Junto do Senhor Você é o reino Você tem escrito a história de Deus E você fala Ok Senhor, você é a minha vida Pode me usar Usa a minha vida Hoje nós estudamos A efeito de Pedro e Hebré Dois homens Que aceitaram Jesus chamou E eles aceitaram Ok, pode usar as nossas vidas Mas Jesus está chamando você também Ele pode usar a sua vida livremente Ou Ou então Cuidado Não precisa me responder rapidamente Não precisa me responder rapidamente Porque Isso é algo sério Por exemplo Você sabe Você de repente fala assim Ok, pode me usar Mas você falou sem pensar E não olha para a sua vida Você precisa Acordar de vida Você precisa Acordar de vida Abandonar as redes Largar o barco E seguir a Jesus Amém Também veja lá Jesus Quer Que eu seja Percebora O que isso significa? Jesus quer Que eu seja um líder Que eu influencie Jesus Jesus quer Jesus quer Que eu influencie A vida das pessoas Você sabe A sua vida Você nasceu Desde aquele momento Você começou A influenciar vidas Até você morrer Você influenciará vidas Você não precisa fazer nada Basta Você viver As pessoas olharam para você Muitas pessoas Estão te olhando Você não percebe Você não enxerga Mas o seu vizinho Está te olhando Ele sabe que você é crente Ele olha para o seu jeito E vê A pessoa do seu trabalho Seus colegas de trabalho Ficam atentos ao seu jeito E você Os influencia Mas você está influenciando De forma ruim Errada Você está exercendo Uma influência ruim Você é um pescador horrível Mas se você começar A apoiar Jesus Você começa A mudar Muda Todo dia A mudança Na sua vida E você Influencia De forma positiva Você influenciará As pessoas Dentro da sua família De uma forma Muito positiva Elas viram Puxa Ele tem que vir Olhe por mim Olhe pela minha vida E você Eu Como você sabe Que eu sou cliente Tudo bem Posso olhar E você Tem a oportunidade De abençoar Aquela pessoa E influenciar Aquela pessoa Mas se você Sempre nervosinho Sempre irritadinho Sempre explosivo Sempre retornando Nunca Vai entender Nunca tem paciência Nunca ajuda Nunca trabalha De fato Você está influenciando De Péssimo Está influenciando Influenciando De forma ruim E é verdade Você é cliente Realmente Você realmente Segue Jesus Por quê? Eu acho Que isso é mentira Acredito Isso é mentira Você sabe Deus chamou A mim E a você Deus chamou Todos nós Para influenciarmos De forma positiva Então Como é que você está Usando o seu Facebook Por favor Para de ver Coisas indecentes Pare de ver A pornografia Pare Pare de mentir Como é que você Manda o seu WhatsApp Para não dar bobagem Para as pessoas Pare Se você é cliente Pare Com isso Pare Com essas coisas O que você tem Vontade De sexo O que você tem Vontade Isso combina Com uma pessoa Que segue Jesus Sinto muito Mas não combina Não combina A sua influência Está errada Você está Influenciando De forma errada Mas Jesus Chamou você Chamou Pedro E André E eles A aceitaram E influenciaram Mas Jesus Também Chama você Chama você 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 Chama você E você Está influenciando De que forma Essa é a Se pensar Como Nós precisamos Entender claramente A vontade De Deus Entender claramente Que Deus Quer abençoar Vidas Usando A minha E a sua Vida Agora você Fala Eu Mas eu Sou pobre Simples Não estudei Estudei Um pouquinho Só Como é que vai ser Pedro É igual a você André E aí Você não pode Pedir Desculpa Para Deus Você pode Se desculpar Com Deus Não Você precisa Obedecer A Deus Hoje Jesus Chama você Para Obedecer Seguir A Jesus E influenciar Outras Pessoas De forma Correta Influenciar De forma Positiva Mas você Aceita? Você Aceita? Hoje Jesus Chama Cada um De vocês Para Influenciar Corretamente Pessoas Você Aceita? Hoje Jesus Chama você Para Escrever Uma nova História A história Do reino De Deus Você Aceita? Hoje Jesus Chama você Para Deixar De ser Inferior E passar A ser Alguém Importante Ele Quer Lidar Isso Mas você Aceita? Ou você Está aí Pensando Sinto Preocupado Com meu barco Com a minha rede Com a minha empresa Que está lá E o peixe Eu tenho que jogar Como é que vai ser? Estou preocupada Sinto Muito Me desculpa Você Vai perder Você Está perdendo Tempo Oportunidade De aprender De mudar A sua vida Junto com o Senhor Preste atenção Hoje Você Pode mudar Esse ponto Mudar A sua vida Eu quero orar Orar Com você Que deseja Mudar A vida Se você Está pensando No chame A parte Tem errado Tanto Você Pode mudar A sua vida Se você Está pensando Puxa É mesmo Eu tenho Estilo com a minha História Tenho pensado Só em mim Tenho vivido Coisas Que não são Legais Você Pode mudar A sua vida Se você É Deus Quer mudar A sua vida Hoje Mas você Aceita? Você Aceita Se você Aceita Eu quero Pedir Para você Ficar em pé Eu quero Orar Contigo Pedindo a Deus Que lhe dê O seu Santo Espírito E você Influenciará Pessoas Todos os lugares Que você Estiver No seu Trabalho Na sua Família Em qualquer Lugar Você Influenciará Mostrará Jesus Quem é que Aceita? Fique em pé Pessoal Nós vamos Orar Pedindo a Deus Que dê Para mim E para você Para todos nós O dom De profissão Profissional De salvar Que ele nos dê mais Nós queremos Obedecê-lo Servi-lo Para que A gente possa ser Igual Igual Pedro Influenciando Vidas Influenciando Outras Pessoas Em nome De Jesus Porque Deus Quer Me mostrar Que eu sou Importante Falou isso Porque sou Orgrioso? Não É porque Se eu olhar Para o Senhor O meu eu Passa a diminuir E Deus Passa a encher A minha vida A viver-me E me encher E Ele mesmo Tomar conta De mim E o Espírito Santo Me guia E me leva Para onde Ele quer Ele me coloca No lugar Que Ele deseja Para que eu Anuncie De Jesus Amém? Oreos Pai De amor Nosso Deus Maravilhoso Hoje nós pedimos Pelo nome De Jesus Tenha misericórdia Nas nossas vidas Porque nós Somos cheios De traumas Alguns de nós Foram desprezados Pelo pai Pela mãe Pelas avós Pelo vovô Pela família Por muito tempo Desprezados Talvez Um professor Que nos Desprezou Igual Pedro Igual André E nós vivemos Tristes Agustiados Cansados Mas em nome De Jesus Agora Nós aceitamos O seu chamado Aceitamos Sim O seu chamado Por favor Ó Deus Pode Livremente Ser o mestre De cada um De nós Seja o meu Mestre E o mestre Dos meus irmãos Nos ensina A apontar Os valores Todos os dias Ao olhar Pro Senhor E aprender Contigo Mais e mais Por favor Pai Em nome De Jesus Eu e os meus irmãos Queremos escrever Uma nova história A história Do teu reino Queremos ser Pastores Missionários Obreiros Diáconos Queremos ser Servos Porque todos Nós Queremos Servir Ao Senhor Desejamos E aceitamos Isso Por favor Pai Cuida da minha vida E da vida Dos meus irmãos Para o teu Santo Espírito A cada um De nós Nos ajuda Nos ajuda A influenciar Fortemente De todos Em todos Os lugares Que estivermos Que o Brasil Possa conhecer O Senhor Jesus Usa A minha vida E a vida Dos meus irmãos Aqui Senhor Usa Livremente Pai Usa Livremente Pode sim Senhor Que a gente Mostre O seu poder Pai Em nome De Jesus Nos dá Dos seus Dons Me dá Profissões Nos dá Profissões Nos dá Senhor Todas Essas Estratégias Deus Para que A gente Influencie Para mim E para os meus Irmãos Senhor Em nome De Jesus Deus